Zilu expõe situação de Vanessa Camargo após expulsão do Big Brother Brasil. Pois é, olha, bem-vindos a mais um vídeo neste canal no YouTube, canal este que atualiza vocês de tudo o que está acontecendo aí no mundo dos famosos e principalmente da TV. Nosso vídeo de hoje, vamos falar aí, gente, da Zilu, porque a mãe da Vanessa Camargo quebrou o silêncio e contou como que a filha está logo após a expulsão do Big Brother Brasil por conta da confusão entre ela e Davi. Antes você já sabe, né? Dedo no like aí só para me ajudar, vai, não custa nada, é de graça e você merece o melhor da informação e você ajuda demais aqui o nosso canal, combinado? Seguinte, olha só, gente, lá através dos seus stories, a Zilu acabou revelando ali a situação de Vanessa Camargo e um story breve, muito curto, ela acabou ali falando que, olha, a situação não está boa, mas vai ficar. Diz ali que a filha já está buscando o neto lá, o filho dela, no caso, né, da Vanessa, na escola, que ela está tentando, está se esforçando e tal, para que ela volte à normalidade da sua vida. Já passou, o Big Brother já passou, foi um erro, foi um acerto, enfim, e também acabou, né? Ponto final, jogo encerrado de Vanessa Camargo. Agora ela volta a ser a Vanessa Camargo que sempre foi a Vanessa Camargo que o público sempre assistiu e conheceu. Vou reproduzir o vídeo aqui para vocês, só para vocês darem uma olhadinha. Vejam só no que a Zilu falou sobre o estado de saúde de Vanessa Camargo, foi. Oi, meus amores, estou aqui já na casa da Vanessa, na minha casa, na casa da Vanessa, que se ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela. E a gente está aqui enchendo ela de carinho, de amor, já está todo mundo trabalhando, todo mundo é vida que segue, bola para frente. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele age de acordo com aquilo que é melhor para a gente. Então, a gente não pode julgar, atacar, fazer nada a não ser orar e deixar tudo nas mãos de Deus. Isso é o que eu acredito e isso que será feito. Então, vamos seguir em frente. E eu estou aqui trabalhando aqui, porque eu estou com a reforma lá nos Estados Unidos, estou com coisa aqui para resolver. Ao mesmo tempo, estou aqui apoiando ela. Agora mesmo ela foi buscar o Joãozinho e ela está a todo vapor. Ela, lógico que as coisas não estão bem, vai ficar. Tenho certeza que vai ficar. Oi, meus amores, estou aqui já. Tá então, gente. Como eu disse, um stories bem curto, bem breve, mas ela diz, né? As coisas, elas não estão boas, no caso, não estão bem aí, mas vai ficar. A gente sabe que vai ficar. E é verdade, né, gente? Não adianta aqui a gente ficar falando que não vai, porque vai. É assim mesmo que acontece, né? Bom, olha só, eu quero saber o seu comentário. O que você acha aí dessa história toda de Vanessa Camargo com Zilu agora atualizando. Lembrando, tá, gente? De novo, jogo encerrado. De Vanessa Camargo, foi, acabou. E Davi está indo em paredão. Ele vai sair, não vai sair. A última enquete que eu olhei estava dando o Michel como grande eliminado ainda, tá? Será que as enquetes vão errar ou não vão errar? Você é fora Davi, fora Michel ou fora Alane? Também, já comenta, já deixa o seu comentário aqui embaixo para me ajudar, por favor. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco também do Thiago Leifert. Eu vou colocar aqui para vocês um short. O Thiago Leifert defendendo a expulsão da Vanessa Camargo, tá? Pois é. O ex-apresentador do Big Brother, ele contextualiza... Vou soltar no short para vocês verem. Ele contextualiza que a Globo, a produção, acertou em expulsar a Vanessa. Porque o ódio foi uma situação como um todo, tá? Segundo o Thiago Leifert. Foi uma situação de uma provocação antiga dos dois. O que poderia acabar acarretando e um desentendimento ainda maior entre Vanessa Camargo e Davi, caso ela não tivesse saído após ali aquela situação. Então, para o Thiago Leifert, sim, a expulsão aí de Vanessa Camargo fez total sentido. E caso ele ainda estivesse lá apresentando, ele também votaria a favor da expulsão da Vanessa Camargo. E aí, a gente sabe, né? A opinião de quem realmente vive o programa, de quem comanda o programa, de quem já comandou, né? Olha, quero saber o seu comentário. O que você acha dessa história aqui? O que você achou do vídeo da Zilu, combinado? Deixe seu comentário, deixe seu like. Eu volto aí no próximo vídeo. Tchau!